Vou mandar de novo, mas essa é a última vez. Segura aí! Tem pouco, manda mais! Mamãe, posso comer hambúrguer? Hambúrguer você pode comer. Mamãe, e um limãozinho? Limão você pode comer. Mamãe, e uma rosquinha fine? Rosquinha fine, você não pode comer. Mamãe, e uma caveirinha? Caveira? É cada coisa que esse povo inventa. Mas não é aquela caveira fine não, né? Não, não, não é não. Então caveira, você pode comer. Tchau, 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 tchau.